Bom pessoal, eu vou cantar, se você está contente, bata a palma. Se você está contente, bata a palma, se você está contente, bata o pé, se você está contente, bata o pé. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente, se você está contente, bata o pé. Se você está contente, bata a palma, se você está contente, bata a palma, se você está contente, bata a palma. Se preparem, porque o meu show vai ser international. Bom amigos, eu vou cantar e dançar uma música que todo mundo conhece. A Dona Aranha! Calma pessoal, é uma aranha de brinquedo. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Calma pessoal, é uma aranha de brinquedo. ... Se liga, eu quero falar Pro meu irmão agora eu vou cantar Se liga, é pra dançar, o show não pode parar Amor de verdade, irmão, eu sinto por você Somos amigos pra sempre, isso não vai mudar Histórias a gente lê até o amanhecer Quero te agradecer por me fazer sonhar A pista é toda nossa e hoje eu quero dançar Bagunça é legal só quando você está Irmão, eu tô contigo sempre em tudo o que precisar A pista é toda nossa e hoje eu quero dançar São tantas aventuras, não consigo contar Irmão, você é tudo e do seu lado eu quero ficar A minha música, com certeza vocês conhecem Baby sharky, choo choo ro tio Baby sharky, choo choo roo too Baby Daddy Daddy E aí Esse é o meu irmão, lindo! De novo! Sim! Shaki chuchu do chu, Daddy 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 shaki chuchu do chu Baby Shark! Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti-poti, perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau, pau-pau Bom, a minha música é pra todo mundo Que não gosta de lavar o pé E tem chulé O sapo não lava o pé Não lava porque Não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé Porque não quer Mas quis chulé Tcharr! Vem todo mundo usando a imaginação E a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia Para o nosso lindo sonho acontecer Não pudesse Tcharr! 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 Obrigado.